Eu vou conversar agora com o Coronel Durvalino Câmara, né, que está comigo aqui e vai trazer as informações. Coronel Câmara, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record. A gente tem, inclusive, as imagens. Conta pra gente como é que se deu esse crime e como é que vocês chegaram até essas pessoas, Coronel. É, esse crime chegou ao nosso conhecimento na noite ainda de domingo, né, por volta às 19 horas, que uma senhora havia sido vítima de um sequestro e extorsão, onde ela ali na região dos condomínios, às margens da G020, ela estava saindo de uma farmácia, a qual foi rendida ali por quatro indivíduos e que levaram ela para uma região de mata e fizeram com que ela transferisse valores através de PIX, na quantia de 36 mil reais e subtraíram ainda algumas joias que estavam com ela. Desde o primeiro momento do crime, o nosso comandante-geral, o Coronel Renato Brun dos Santos, determinou que uma atenção especial por parte da Polícia Militar e determinou que o Comando de Missões Especiais, o Comando de Policiamento da Capital, designasse tanto o Batalhão de Operações Especiais quanto o nosso grupamento, o nosso giro, para que, junto com a nossa inteligência, fizesse diligências na tentativa de dar a resposta o mais rápido possível. E com isso, nós iniciamos aí na tarde e noite de ontem, a nossa inteligência identificou três endereços ali, três casas na região leste de Goiânia, no Jardim Novo Mundo, e com isso nós conseguimos ali, nessas diligências, efetuar a prisão de dois indivíduos, com um adentramento tático do nosso Batalhão de Operações Especiais. No terceiro endereço, houve uma resistência armada, violenta e injusta contra a ação dos policiais do giro, onde nós conseguimos ali neutralizar esse indivíduo e apreender uma pistola calibre 380 que havia sido utilizada na ação criminosa. Através desses indivíduos, nós conseguimos chegar no líder dessa associação criminosa, que já estava em fuga, nós localizamos ele num motel lá na cidade de Hidrolande, onde foi preso e estava de posse de joias da vítima. Esse indivíduo é oriundo do estado de São Paulo, apresentou o documento falso e possuía ali dois mandados de prisão. Com isso, a Polícia Militar, mais uma vez, desarticulou uma associação criminosa que iniciava aqui em Goiás, justamente essa modalidade criminosa de sequestro para exigir transferências via PIX. O PIX é uma facilidade que os bancos trouxeram para o cidadão de bem, mas também que a marginalidade, a gente, infelizmente, tem pessoas assim na nossa sociedade, que iriam usar, de certa forma, no meio criminoso. E essas pessoas vieram para Goiás, dois indivíduos, o que trocou tiros com a Polícia Militar, ele é oriundo do estado do Pará, o líder da quadrilha é de São Paulo, inclusive todas as contas que eles fizeram PIX, né, é do estado de São Paulo, as contas que eles vincularam às transferências. Então a nossa Polícia Civil, com certeza, vai fazer com que a segurança pública do estado de Goiás chegue nesses indivíduos lá no estado de São Paulo também. Agora, nesse caso, eles escolheram a vítima de forma aleatória na porta da farmácia ou eles já vinham monitorando essa vítima? Foi de forma aleatória, Aloares, tendo em vista que eles procuram, justamente, como é em São Paulo, como em outras regiões do país, procuram essas regiões de condomínios, essas regiões de bairros nobres, onde as pessoas, geralmente, que moram nesses locais, possuem um poder aquisitivo maior, possuem uma capacidade de fazer uma transferência maior, um limite de transferência maior. E com isso, eles, aleatoriamente, tipo assim, eles procuram também as pessoas que estão em veículos, que são mais caros e tudo, para justamente fazer essa abordagem. Então, eles vão patrulhando, né, entre aspas, vão buscando as vítimas, justamente nesses locais onde tem essas vítimas em potencial. Nós tivemos, há algum tempo, aqueles casos dos ladrões de Rolex, né, que abordavam, normalmente, aqueles moradores com carro de luxo que estavam indo, né, na direção dos condomínios, e agora, essas pessoas que vieram de fora também com essa modalidade. Seria a... Por que esses ladrões de São Paulo, esses criminosos de São Paulo, buscam tanto aqui Goiânia? É, nós temos aqui uma concentração ali na região dos condomínios fechados, nós temos corredores ali, Jamel Cecílio, 136, 85, que geralmente transitam essas pessoas que moram nessa região de condomínio. Querendo ou não, uma pessoa que consegue, com muito trabalho, muito suor e muito esforço, morar em um condomínio fechado, eles acreditam que essa pessoa tem um poder aquisitivo um pouco elevado e o que vai fazer com que essa ação criminosa deles rendam. Mas todos eles que tentaram aqui, seja a quadrilha de Rolex, seja a quadrilha de assaltantes de banco, seja essa quadrilha de Pix, eles têm se dado mal aqui no estado de Goiás, aqui na nossa cidade de Goiânia. E o que vale ressaltar, Aloares, é que esses indivíduos apreendidos, um menor, um maior daqui de Goiás, esse indivíduo que perdeu a vida, eles não receberam um real, tendo em vista que o dinheiro foi todo transferido para contas de laranja no estado de São Paulo, que com certeza esses líderes dessa quadrilha, que não colocam a mão em arma nem nada, vão usufruir desse dinheiro. E esses indivíduos que se arriscam aqui a trombar com a nossa polícia militar, que ou perdem a vida ou são presos, não vão usufruir de nada. Então, de que vale a pena esse crime? Aqui em Goiás o crime não compensa. É, tá aí, é bandido e, entre aspas, né, a gente, com todo respeito aos burros, mas bandidos e burros, né, porque na verdade presta serviço para alguém lá de outro estado e tudo mais. Coronel, muito obrigado aqui pela participação, bom trabalho para vocês, amigo. Muito obrigado, Aloares, e ressalto mais uma vez, moramos numa capital, que é uma região metropolitana com 2 milhões de habitantes, e a região metropolitana mais segura do país. Você não tem aqui uma região em que uma viatura com dois policiais não entra, e isso não é a realidade da maioria das capitais do nosso Brasil. Muito obrigado, parabéns, Coronel Câmara.